O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador Cruz Macedo, reseitou o recurso da deputada federal Joyce Halseman contra a decisão que absolveu mulher que a chamou de porca de troia em um vídeo publicado na internet. Joyce alegou que Paula Marisa Carvalho de Oliveira proferiu notícias inverídicas e se utilizou de body shame para fazer com que a parlamentar sinta vergonha por sua aparência. A quinta turma cível do TJDFT entendeu que as palavras da acusada, embora possam ser vistas como exasperadas e deselegantes, não configuram um ato ilícito que justifique condenação à indenização por dano moral. A defesa de Joyce apresentou recurso especial, alegando que as ofensas não foram feitas a ela enquanto deputada federal, ou seja, o objetivo era ofendê-la pessoalmente. O presidente do TJDFT entendeu que a análise do recurso implicaria no reexame de todo o processo, o que é vedado.